Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Fábio, estamos de volta com mais uma aula do Call of English e hoje explicarei para vocês o significado e também como usar essas quatro palavrinhas em inglês que podem causar bastante dúvidas em quem está estudando, correto? As palavrinhas city, town, county e district. Você conhece todas essas palavras? Sabe usá-las? Então, venha conferir aqui com a aula que eu preparei que está bem legal aí para vocês, correto? Vamos lá dar uma olhadinha então? A county is the largest administrative division of most states in the US. County é um condado. E qual que é a definição de um condado tirada de um dicionário? Está dizendo que é a maior divisão administrativa da maioria dos estados nos Estados Unidos. Ou seja, podemos até pensar assim, aqui no Brasil nós temos o país, os estados e as cidades. O país tem vários estados, os estados têm várias cidades. Lá eles têm esse county, o condado que está entre os estados e as cidades. Então, os Estados Unidos têm vários estados, nesses estados têm vários condados e os condados têm várias cidades. Ok? O que mais que temos aqui? A county can have many cities or towns. O que eu acabei de falar, correto? Um condado pode ter muitas cities ou towns. E o que são cities ou towns? A city is a place where people live that is larger than a town. Em português, nós falamos city e town como cidade. Qual que é a diferença, então, se as duas palavras significam cidade? É o que está dizendo aqui. Uma city é um lugar onde as pessoas moram que é maior do que uma town. Então, cities são as cidades grandes e town são as cidades consideradas menores. Tudo bem? Então, é tudo uma questão de tamanho. Cidade grande, cidade menor, cidade pequena. Tudo bem? A district is a division of territory as of a country, state, county, market of for administrative, electoral or other purposes. O que seria o district, então? Essa palavrinha é o que aqui no Brasil nós costumamos chamar ou de distrito ou de zona. Então, como diz aqui na definição da palavra, é o que? É uma divisão de território, ou seja, do país, do estado, do condado, às vezes até mesmo de uma cidade grande, certo? Que essa divisão é feita com propósitos administrativos, eleitorais ou até mesmo outros propósitos. Ou seja, por exemplo, a cidade de São Paulo, que é gigantesca, ela tem vários distritos. Ou seja, os distritos, eles têm subprefeituras que cuidam somente de sua área. Temos as zonas eleitorais, que é divisão também para organizar em dias de votações, correto? Então, distrito é toda essa divisão. Pode ser, então, dentro do país, do estado, do condado ou até de uma cidade, tudo bem? Para ilustrar um pouquinho melhor, eu peguei uns mapas aqui para a gente dar uma olhada. Vamos ver? Olha lá, esse mapa que eu peguei para vocês é do condado de Los Angeles, ok? Para a gente estar comparando isso daí, o mapa que eu coloquei agora à direita para vocês é só a cidade de Los Angeles. Então, do lado direito aqui a gente vê em rosa a cidade de Los Angeles, toda recortadinha aqui, só esse pedacinho rosa. Do lado esquerdo, nós temos o condado de Los Angeles. Além da cidade de Los Angeles pertencer ao condado de Los Angeles, tem várias outras cities e towns que também pertencem a esse condado. É toda essa área colorida aqui do mapa da esquerda, tudo bem? Eu também circulei aqui para vocês verem um pouquinho melhor. Olha o círculo que apareceu aqui. A cidade de Los Angeles é mais ou menos esse pedacinho que eu circulei aqui para vocês. Todo o resto não faz parte da cidade de Los Angeles, então é tudo que faz parte do condado, que é todo esse pedação. Para ilustrar um pouquinho melhor agora os distritos, pensando nesse mapa da esquerda, que é do condado de Los Angeles, e também tem a divisão dele por distritos. Olha lá o que vai aparecer para vocês. Olha lá, é o mesmo mapa, só que ele é dividido em cinco distritos, cinco zonas aqui. E cada cor é uma divisão para ajudar, como já disse, em propósitos ou administrativos, eleitorais e outros que o governo pode definir. Tudo bem, pessoal? Espero que eu tenha ajudado bastante vocês aí para não confundir e não ter mais nenhuma dúvida aí sobre essas palavrinhas, correto? Não se esqueça, gostou do vídeo? Inscreva-se aqui no canal. Tem vários vídeos aqui para ajudar você a estudar, a melhorar cada vez mais o seu inglês. Curta os vídeos, isso nos ajuda muito. E compartilhe com seus amigos. Nunca é demais compartilhar conhecimento com as pessoas, correto? Tem interesse em aulas particulares? Aulas particulares online, diretamente comigo, não importa onde você esteja. É só entrar em contato comigo para fazer aulas individuais e feitas especialmente para cada um de vocês. Interessou? É só entrar em contato pelo e-mail callofenglish.com Pelo WhatsApp 1199-164-6821. Estou aguardando o contato de todos vocês. Muito obrigado por estar aqui comigo nessa aula. Aguardo todos vocês nas próximas aulas. E não se esqueçam, eu sou o professor Fábio e até a próxima. Bye! See you! Fábio! krievão. Fábio! Obrigado.